A CIDADE NO BRASIL 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 E SE O SÃO Então, servem para hoje Tudo que auxilia A nossa abertura de consciência No caso nosso Da casa espírita Que nos disponibiliza Então, vale a pena Dedicar um pouquinho Então, nós vamos começar Com as mulheres do Antigo Testamento Depois a gente passa Com as mulheres do Novo Testamento E se o tempo nos permitir Nós vamos contar Uma breve história De uma das mulheres do Novo Testamento Ok? Muito bem Dos livros da Bíblia Nós temos Três Que se dedicam às mulheres Ruth O livro de Ruth O livro de Esther E Sulamita Que não é o nome do livro Mas é A personagem principal Do livro Cânticos Que é A esposa amada De Salomão Só um entendimento Que todas as histórias Do Antigo Testamento Que sazem As do Novo Testamento São metáforas São simbólicas Então, todos nós Aqui são as mulheres do Evangelho Mas os homens Estão também inseridos Na representatividade Da história Só por si só Espírito não tem sexo Vivenciamos encarnações femininas Vivenciamos encarnações masculinas Cada uma das Do gênero Cada um dos gêneros Nos traz Experiências Situações Circunstâncias E necessidades Que vão nos compondo Enquanto ser Caminhando para A perfectibilidade Perfeição é só Deus A nossa é a busca Da perfectibilidade Muito bem Então, o livro de Ruth Eu só vou elencar uma frase Porque não vamos Nos deliciar Porque, olha Eu vou contar uma coisa para vocês Quando a gente começa a ler A história Começa a conversar A gente Quer dizer O bom é que a gente Entra na história Contar a história Para a criança A gente Eu também Adoro contar E tomar com o mal Espírito de esperança Com as nossas 125 crianças Que Deus nos confia Diariamente Então, quando você chega Para uma criança Luiz Você já sabe E você conta uma história Ela entra na história E aí você captura O bom é que nós adultos Também Resgatemos Esse potencial De mergulhar Na história Porque a história Ela tem um viés Transformador Então, a história de Ruth É uma história De fidelidade É uma história De entrega É uma história De confiança Que nos traz A vida De Ruth Que não sendo Pertencente Ao povo de Israel Então, ela é considerada Uma estrangeira Ela é considerada Uma barbara No sentido de estrangeira Ela, então Vai se unir A família De Noemi A família De sua sogra E pelos percalços Da história Ela fica A Ruth Se casa E fica viúva Então, a sogra fala Só, minha querida Você não tem mais nada Você não é do povo de Israel Você não precisa Me acompanhar Eu vou voltar Para a terra de Israel Não venha comida Sua vida Vai ser muito difícil Porque a vida De viúva Naquela época Era assim Por isso que o Evangelho Magalhães fala Cuidarem dos órfãos E das viúvas Naquela época Era o que De mais drástico Podia acontecer Porque as viúvas Estavam Predestinado Uma escassez Uma miséria Um abandono Muito grande Veja que ela não se casasse Se não tivesse condição De se casar Com o irmão Subsequente Do que tivesse falecido Mas, enfim Ela, então A sogra dispensa Fala assim Não precisa Me acompanhar Fique aqui Na sua cidade Que você teria Mais chance De sobreviver De refazer Sua vida Só que Ruth Fala Que é Então Fala Que eu vou trazer Para vocês Não me listes Para que te abandone E deixe de seguir Porque aonde quer Que tu fores Irei eu também E aonde quer Que tu pousares Ali pousarei Eu também O teu povo É o meu povo O teu Deus É o meu Deus Ruth Capítulo 1 Versículo 16 Então A Ruth Ela se entrega Com pouco tempo Que ela teve De contato Com a lei de Moisés Apesar Do perfil Da lei de Moisés De luta, justiça De olho por olho E dente por dente É bom que nós Tenhamos isso Mas era o que Precisávamos Naquela época Primeira revelação Segunda revelação Terceira revelação Todas elas No contexto social Emocional Espiritual Correto Então a lei de Moisés Fez o sentido Para que ela Ficou Então ela Ao conviver Um pouquinho Com a Noemi Com o esposo Ela Sentiu Um poder A força Da crença No Deus Único Um pouquinho Só E ela E ela Falou Por favor Não me peça Para ficar Porque eu Vou te seguir Eu estarei Onde você estiver Eu dormirei Onde você dormir E o teu Deus Agora passa a ser O meu Deus Então Sejamos nós Ou sintamos nós Também O momento Em que nós Encontramos Este Deus Seja de que forma Fora E nos entregamos Ao poder Renovador De Deus Nosso Pai Misericordioso Que foi a imagem Bondoso Nos trazida por Jesus Então Hoje A segunda A segunda O segundo personagem É Esther Esther já é uma história Mais assim De palácios Porque ela se torna A rainha Do rei Assírio E ela era do povo de Israel Enfim O rei Artaxés Ficou viúvo Aí ele pede Então Para que fizeram Vinerar-se mulheres Para ele poder escolher E foram vindo Várias 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 E o nada Né Quando então O irmão De Esther Falou assim Vai Vai E se apresente E não diga Que você É do povo de Israel O povo de Israel Na época Estava no segundo exílio Enfim Outras escolas Estava no segundo exílio Com os assírios Então Ela Resolveu Ela resolveu Acatar A sugestão Do irmão Que disse Que o irmão Se chama Melchizedek Eu sempre guardei Esse nome É Esther Que eu guardo A nós Porque no tempo Eu trabalhava Nas tron Com os trabalhadores Iria Em primeiro emprego Né Se quem sabe Nós tínhamos Um adolescente Chamado Melchizedek E na época Eu Aquele nome Eu sabia Daquele nome Mas eu não sabia De onde Mas eu lembrei Isso a pancia da Bíblia Porque 90% Dos trabalhadores Meninos Eram evangélicos Então 90% Dos nomes Meninos Eram bíblos Mas Melchizedek Para mim Suou assim Né Aí eu fui Lá Aí eu chamei O Melchizedek Ele falou assim Esse nome Que a minha mãe Escolheu Pelo amor de Deus Mas foi Pelo amor de Deus Que ela escolheu Mesmo Então O Melchizedek Ela A Esther Resolveu E se apresentou Para o rei Artaxerxes Ele se encantou Enfim Uma longa história De amor A Bíblia é cheia De histórias de amor Vocês estão pensando Que gado é rápido Não A Bíblia é cheia De histórias de amor Metafóricas Simbólicas E todas elas Significando O nosso amor Enquanto esposa O nosso amor Enquanto povo Para o esposo No caso de Jesus No caso de Deus Essas questões A gente não leva Tanto em consideração Jesus e Deus Sendo considerados A mesma pessoa Mas enfim É a nossa relação Com o Criador Então ela Ela A sede Ela vai E vou Atalhar A história Tem uma trama Parece novela Sabe? Tem hora que a Bíblia Parece uma novela Mexicana Não sei Na espanhola Sei lá Brasileira Mas tem uma trama Que O povo de Israel Ia ser dizimado Eu fico contando muito Nesse negócio Fica para lá e para cá Microfone E filmagem Vou dizer uma coisa Para vocês Eu tenho que aprender Então Tinha aquele negócio Que o povo Ia ser dizimado Vocês tem que ler Para conhecer a história Da estrela O livro Piquetitinho Assim ó Piquetitinho As vezes são miúdas Mas enfim Acontece que ela Então Se digna Ela percebe A trama Que foi sendo projetada Para acabar No povo de Israel E ela então Com a cara E com a coragem Ela se dirige Ao rei Artaxerxes Ela tem uma história Que ela tinha que passar Por um pátio E a mulher Que passasse Por aquele pátio Ela ia ser Discriminada Enfim Ela então Cria coragem Passa por Por aquele pátio E quando a gente Lê a Bíblia É isso que eu acho Assim ó Que a gente Deve pensar Qual é o pátio De nossas vidas Que a gente Precisa Passar Para poder Ir ao encontro Da verdade Ir ao encontro Do verdadeiro amor Ir ao encontro Da libertação Então Esther passa Por um pátio E aí É que entra Beleza Viu gente Qual é O seu pátio Qual é O meu pátio Qual é O pátio De cada um de nós Revela Para o rei Toda a trama E é uma trama Bem tramada Ela revela O rei percebe Que ele ia ser traído E aí No desenrolar Da história Aí vocês vão ver Para ver o que aconteceu Porque o essencial Da história Não é um essencial Não O que eu gostaria De elencar Porque o essencial Foi para mim Necessariamente Não é para você Porque todos estamos Em momentos emocionais Que a história Pegue Em momentos diferentes Mas a que eu Intuitivamente Ou não Escolhi Foi O pátio Qual é O pátio Da minha vida Que eu preciso Atravessar Para ir Ao encontro Da verdade Ok? Esther Então Ruth Aonde tu fores Eu também Esther E Sulamita Sulamita Ela pertence Ao livro Cantares Que é O amor De Salomão E é um livro Onde é Do início ao fim Um cântico Porque uma das dificuldades A gente Gostar da Bíblia Porque a tradução Que nos é trazida A cana É legal Só que em um contexto Que não nos pertence mais Que esse livro Propriamente dito É uma canção Eu canto A Luísa Canta E esse canto É uma declaração De amor Inclusive É um dos livros Que foi até um pouco Questionado Pela Igreja Católica Porque ele tem Descrições físicas Dos lábios Dos seios Do corpo De Sulamita Mas com o olhar Do puro amor Mas dependendo Pode ser considerada Como sedução Enfim Mas é a manifestação Do amor No livro de Cantares E o procedimento Da leitura É nos mostrar A nossa relação De amor Com Deus Somos A amada De Deus Então ao lermos Cantares Na nossa vida Quando eu falo Pequeno Você acha grande Você acha do meio Quando eu falo bonito Outro Acho feio Quando eu acho frio Outro Acho caro Adjetivo É um problema Nas nossas vidas Bom que vivêssemos De substantivos Adoro português Então Adjetivo Adjetivo E com filho Então Luiz A gente adjetivar É delicado Então Aprendamos a viver Com substantivos Porque o adjetivo Ele é subjetivo Ele é mutável E ele às vezes Impregna Ele fica Na pessoa E ela às vezes Carrega Aquele adjetivo A vida inteira Não vou falar Dos adjetivos Desprezíveis Não precisa Mas os Os positivos Ok Mas vai saber O que eu acho positivo O que você acha positivo O que eu acho Que é depreciativo Então Bom Se vivêssemos Os substantivos Então A primeira A primeira A primeira personagem A mãe de Moisés Que Estava no antigo testamento Então A mãe de Moisés Cujo nome Eu adoro Joque Joquebete Olha o nome Da mãe de Moisés Joquebete Estou eu querendo Saber o significado Desses nomes Enfim A única Única não O detalhe Que eu gostaria De trazer para vocês Que vocês sabem Que todos Os filhos Filhos homens Varões Nascidos Eles teriam Que ser mortos O povo Israel Estava crescendo Demais Enfim A mãe Então A mãe De Moisés Esconde Moisés Por três meses Só depois De três Amamenta Vou explicar Por que Escondidinho Escondidinho Com três meses Ela não deu mais jeito Ela então A nossa conhecida História De colocar No cestinho Moisés Cestinho Coloca na água A anhanda As necessidades Circunstâncias Da vida A filha do faraó Lá na frente Está lá Tomar o sol Como quem não quer nada Como se isso acontecesse Todos os fenômenos Da nossa vida Estão encadeados Todos os fatos Todos os acontecimentos Da nossa vida Estão atrelados A necessidades E circunstâncias Circunstâncias criadas Por Deus Necessidades De nossa parte Então É bom A gente Tentar Mergulhar Um pouco Nesse binômio Necessidade Nossa Circunstância De Deus Ir aí Intiviar A harmonia Dos fenômenos E dos acontecimentos Em cada uma De nossas vidas Então A filha do faraó Falou assim Ah Estou com vontade Isso aqui é polêmico Mas eu vou falar Estou com vontade De tomar um banho de sol Lá naquela prainha Aquela Faz a conta, né gente Aquela Como se a vontade fosse dela Na verdade Os Espíritos Influenciam em nossas vidas Muito mais Do que a gente Pode imaginar Então A necessidade De Moisés A necessidade Do povo de Israel A necessidade Da filha do faraó A espiritualidade Maior Chega Tertinho Da gente E fala Ô Nádia Vai lá Tomar um banho de sol Aí a Nádia fala Ai Não vem pra calor assim As perguntas Ah, mas vai sim Vai Aí a Nádia Toma vontade De tomar um banho de sol Isso pra gente ver Que nós estamos Nós somos médiums Mas é mais do que a gente imagina Que eu não sou médium Que eu não frequento Uma reunião mediúnica Eu não vejo Eu também não vejo Mas eu sinto Não importa Todos somos médiums Porque a nossa vida É uma vida mediúnica A nossa vida É uma vida De captar as mensagens Da espiritualidade Essa é a nossa vida Então A filha do faraó Foi tomar aquele banho de sol Na beira do rio Não era mar Era rio Uma prainha feita Lá no céu E vem O bercinho Com Moisés Ela então Ela não As sermissais Ela tira Ela colhe Enfim Passado então Um pouquinho de tempo A irmã De Moisés Porque Moisés Tinha irmão Moisés tinha Arão E Moisés tinha Miriam Miriam Uma profetisa Olha Naquela época Se fosse hoje Todo mundo ia ser profetisa E profeta Todo mundo Porque era natural A gente perceber A influência Dos espíritos A influência Do mundo espiritual Em nossas vidas Hoje não Hoje as coisas A gente está Todo mundo querendo Acortar Reacortar Então Miriam Novinha Ela então Fica sabendo As histórias Assim Alguns pedacinhos A gente não Não sabe tudo Mas a gente A gente pega a essência Da história Ela fica sabendo Que a rainha A princesa Estava tendo dificuldades Com o Moisés Um pequitinho E estava procurando Uma ama de leite O que que a Miriam Pensou? Hum Vou levar a mamãe Eu vou oferecer A mamãe Porque vai ser a mãe Amamentando o próprio filho Então Miriam Irmã de Moisés A profetisa Ela apresenta Joquebete Para a filha Do faraó E ela então A mãe Amamenta Moisés Durante um longo tempo Não fala quanto E ela permanece No contato Mais próximo De Moisés Então Essa foi A pincelada Do antigo testamento De Miriam Agora Essa história Essa aqui Eu ia perguntar Para Magali Eu ia perguntar Para Marluce Mas não vou perguntar Porque eu não vou expor É a história Encantadora Também se não falar isso Vocês vão me Vocês vão falar assim Ah, ia sair em Mar Não Que tudo era encantador Das histórias da Bíblia Não É a história Das quatro Já toda na dica Não é Magali Das quatro esposas De Jacó Que deram fruto A treze filhos Uma mulher Doze homens Que deram origem Às doze tribos De Israel Porque Jacó Muda de nome E passa a se chamar Israel Então nós temos Quatro esposas Cuja história Eu estou coçando Minha emoção Já foi para trás Eu estou ficando Muito solta Graças a Deus Eu vou insistir Que foi lá Que na frente Querendo chorar E pelo amor de Deus Só que eu não Então Cuxa história É maravilhosa Por quê? Porque o Jacó Que depois vira Israel Era apaixonadíssimo Com a Raquel Apaixonadíssimo Aí tem uma história Linda Que ele queria Encontrar a esposa dele Aí o pai falou assim Ó meu filho Vai, vai, vai Vai fazer uma caravana Com camelos Quando chegar lá No poço de Jacó Lá longe A primeira mulher Que der água Dos seus caminhos Pode saber quem é essa E ele fez isso Muitas vieram Não deram água Para os caminhos Até que a Ruth Chegou Luiz E deu água Para os caminhos Viva É aquele sinal Que a gente tem Ah, esse é a mulher Da minha vida Ah, esse é o homem Da minha vida Mal sabemos nós Que Deus está lá Essa é a mulher Que você precisa Esse é o homem Que você precisa Porque as relações São assim Necessidade e circunstância Para a construção Do amor É por isso que a gente A gente se apaixona É por isso que toda Essa maravilha Acontece É necessidade E circunstância Na construção Do verdadeiro amor Então Ele vai então Conversar com o pai dela Só que ela era mais nova E tinha a Leia Que é a segunda Não é uma galinha? A Leia era mais velha A Leia tinha um defeito No olho Aí ninguém queria Passar com ela Aí o pai Teve uma ideia Pai Pai é cheio de ideia Né, gente? Para filho, né? Ah, já sei O que eu vou fazer O que ele fez? Enfim A história é essa Na noite de Lúpsias Ao invés de ir a Raquel Ele mandou O pai Mandou a Leia E a Leia Passou a noite Com o Jacó Quando acordava Era ela Não era ela Não era Ruth E o pai falou Bom, e agora É com essa Que você vai ficar E o Jacó Falou assim Mas e a Ruth? Não, agora Não posso fazer mais nada Não, mas eu amo E a Ruth, né? E tal Aí ele falou assim Então tá bem Eu vou te dar a Ruth Depois que você me servir Sete anos O Jacó Moleza? Sete anos Passa rápido, né? Aí ele serviu sete anos Terminou sete anos Ele chegou perto do pai E falou E agora? Ó, eu andei pensando Mais sete Ele que aceitou Ó, eu vou dizer uma coisa Anota aí Anota aí A Bíblia toda No Antigo e Novo Testamento Sabe qual é a palavra-chave? A palavra-mestre A que abre todas as portas? Aceitação Resignação Entendimento Da vontade de Deus Essa é a palavra Eu posso pegar meu papelzinho ali E colocar o braço e ir embora Porque é essa É essa a beleza De conhecer as histórias Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento Aceitação Entendimento De planejamento Reincarnatório Entendimento De necessidades Constâncias O que o Jacó fez? Trabalhou mais sete anos Então ele ficou Quatorze anos Com a Leia Nesse quatorze anos Ele tem seis filhos Né? Naquela época Enfim Naquela época Eu tenho uma história Eu também Nossa, vou ter que enxugar Enfim Então Depois se casa com a Raquel A Raquel Tem uma escrava Que naquela época Tinha também Por costume Oferecer a escrava Uma vez que ela Tava tendo dificuldade De ter filho Então o Jacó Que é Israel Tem filhos Com a Leia A primeira que ele casou E Zilpa A escrava Tomadora de bonde Enfim Da Leia Depois ficou com a Raquel E teve também A Bila Então Duas escravas E duas filhas Tiveram Três filhos A Dinah Rodina É a única mulher Que não é citada E que não Adquiriu nenhuma relevância Como tribo E os doze filhos Que constituem As doze tribos de Israel E que constituem Toda a história Do Antigo Testamento A partir daí Então É toda a história Do Antigo Testamento Então Quatro mulheres Que se disponibilizaram Se colocaram A serviço De um planejamento Maior Para a história Que nos foi deixada Pelo povo de Israel Que no livro A Caminho da Luz Um dos Degredados De Capela E de todos Que foram Degredados Exilados Do planeta Terra Todos nos trouxeram Uma chaga Porque para ser exilado É porque Onde eles moravam Estava combinando muito Então eles vieram Cobrar Ó o Brasil Vale a minha Porque somos nós Então Se vier para o Brasil Somos nós Vieram para o planeta Terra Trazendo uma chaga Mas também Trazendo um Legado Olha que coisa maravilhosa Meu filho fala assim O mais velho Ah Deve ser muito bom Ser exilado Porque a gente chega Todo pomposo Lá no outro inferior A gente sabe das coisas Eu acho que não ia achar ruim De ser exilado Não, porque Os exilados Já traziam Conhecimentos Mais avançados Do que nós Aqui estamos Aqui na Terra Então Promover o nosso progresso É o contato social Além do progresso É o A chaga Do povo de Israel O orgulho Mas o legado Do povo de Israel Foi iniciar O processo Da ideia Do Deus único Esse é o legado Quem quiser ler A caminho da luz Esse é o legado Do povo de Israel Então Essas quatro Esposas Que trouxeram Os doze filhos Das doze tribos Pertence A essa circunstância Do desenvolver E do fortalecimento Do Deus único Ok? Muito bem Fechamos o antigo Não Fechamos o antigo Agora vai ser mais rápido Raab Raab Eu só vou citar Raab É aquela Prostituta Que escondeu Dois espias Que Moisés Havia enviado Para espiar Acho que é barato Espia Vai lá espiar A Terra Prometida Ele mandou doze Moisés mandou doze Todos voltaram Dez Tremendo Da cabeça aos pés Porque a Terra Prometida Tinha muros Muito altos Gigantes Gigantes Assim Pessoas deviam ter Dois metros Um metro noventa Enquanto que eles eram Um metro sessenta Assim como eu Então assim Gigantes Muros altos Eles chegaram Tremendo de medo Falaram para Moisés Isso é o Moisés Negócio seguinte Vão voltar para o Egito Porque essa história De voltar para o Egito Era recorrente Viu No deserto Ixi Maria O povo toda hora Queria voltar Toda hora Queria voltar E Moisés buscava Deus Enfim Aí Dois espias Voltaram Que é Josué E Caleb Tinha também Trabalhado Ele chamado Caleb Então Os dois voltaram Mas sabe por que Os dois voltaram? Porque Raabe A prostituta Porque ele ficava Sabendo que tinha Dois espiões Lá Entre eles Ela então Os acolhe Esconde Josué e Caleb E na calada Da noite Faz aquela corda Que eu sou doida Para fazer Mas enfim Com lençol Cheio de nó Sou doida Eu vou fazer aquilo Com os meus netos Mas a avó É assim Mãe pode fazer Viu Luiz Mas a avó Tem que saber Se o pai E a mãe Querem Então como o pai E a mãe Não quer A avó Não faz Mas se o doida Deva fazer Nó De lençol Para a gente descer Esse cara Igual a rapunzel Então A Raabe Fez lençol De nó Eu fico imaginando Eu fico imaginando Que delícia E o Josué E o Caleb Desceram Por esse Por esse Na calada Da noite Devia ser umas Quatro e dez Quatro e quinze Mais ou menos Eu vou descer Estava chegando Isso não está na vida Não viu Isso aí são detalhes Da gota dor E eles conseguem Escapar E voltam Para Moisés E falam Moisés Os muros São grandes Os inimigos São enormes São gigantes Mas com a fé Que nós temos Em Deus Em nosso Deus Nós triunfaremos A gente fala assim Nossa Mas a Bíblia É cheia de guerra A Bíblia é isso Eu não vou falar Adão Mas Abraão Levou o filho dele Isaac Para ser decolado Ah Não gosta disso não Tiremos essa Nossa interpretação E pegamos a essência Da história Abraão É a maior Demonstração De fé Que nós temos Na Bíblia Não no Antigo Testamento Principalmente Então Raada Prostituta Ela Ela esconde Num contexto De necessidade Circunstância Dos dois espias E é por isso que Josué É aquele que entra Na terra prometida Moisés morre Na porta De entrar Ele morre antes E quem assume O Josué Que foi aquele Que acreditou Aquele que Incentivou Todo o processo De aquisição Por isso que o próximo livro Da Bíblia Depois que Moisés Termina Depois que Petateuco É Josué A filha de Jefite Ah, esse aqui é Nossa Jefite É um non-juiz O negócio é o seguinte A Bíblia é assim Vai lutar com os inimigos E com Deus Você vence Lembremos Todas as brigas Todas as guerras E todas as lutas Do Antigo Testamento Leiamos A luta Com nossos Inimigos Íntimos Põe isso na cabeça Que a gente lê E fica falando assim Nossa Mas como é que vai ser O Gideão Lutou ele Trezentos Com mais de Milhões de soldados E Deus falou pra ele Ó amigo Tô do seu lado Vai que você consegue Aí ele falou Não Matou De goloso Fatejou E eu não gosto da Bíblia não Nada disso Pensem assim Eu No meu caso Eu Rosana Sou Gideão Que com trezentos soldados Eu vou Enfrentar Ou eu vou lutar Contra os meus milhões De homens velhos Essa é a mensagem Porque Deus está comigo Porque eu sou uma pessoa Renovável Então a filha de Jevité É o seguinte Jevité falou assim Olha Se eu ganhar Essa luta Que eu tô indo ir E que parece que eu não vou ganhar Quando eu voltar A primeira pessoa Que aparecer na minha frente Eu vou matar Ele foi Sacramentou Ele foi Ele ganhou Quando ele chegou Na cidade dele E estava lá no portal Assim chegando Quem é que aparece Quem é a primeira pessoa Que ele vê A filha Quando ele vê a filha A ficha cai Ele fala Nossa senhora Puxa vida E ficou no dilema Cumpra ou não cumpre Ficou acabrunhado E a filha chegou Para ele E falou assim Pai O senhor chegou O senhor ganhou a batalha Que ele já está desse jeito Aí o pai Aí o pai Teve que falar Filha Olha o que que eu fiz Não falou isso não Ele falou Filha Eu fiz isso 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 E a filha então Responde Meu pai Até 10 e 15 Meu pai Tu deste a palavra Ao senhor nosso Deus Agora Faze de mim Conforme o que prometeu Isso não é enorme Gente Eu não aguento isso não O que você está pensando Está parecendo Porque a vida da gente É cheia disso Olha O que vai acontecer Uma morte A morte do nosso ego A morte do nosso ponto de vista A morte da nossa vontade Que aconteça assim Assado A gente fica macho Fica danado Fica Mas a gente prometeu A Deus Antes de encarnar Que o nosso livre-arbítrio Exige no mundo espiritual Outra discussão linda Linda Maravilhosa A nossa liberdade De escolha Do nosso planejamento Reencarnatório O que? O que vai acontecer Com você Que está melhor De blusinha azul Turquesa Eu sei mesmo O que vai acontecer Aí ela vai falando Isso 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 Dependendo De consciência Isso Isso Nós temos a liberdade De escolher O que? No mundo espiritual E escolhemos Tudo Tudo Aí a gente encarna Né Luiz? A gente encarna E começa o processo Pra cana Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E as coisas acontecem Aqui O que? Já foi determinado Por quem? Por nós Pelos nossos amigos espirituais Pela lei de justiça E bondade de Deus Tá? Aqui no mundo espiritual Mergulhando no escarfandro Né? Prum! Mergulhando aqui Lá embaixo No centro do mar E começando a andar Pesadamente Né? A gente vai andando E vamos escarfando Né? Bem pesado Né? Aí começa a ver Enfim Agora Chegando aqui Desse o que? A gente não se safa não E qual a história da Bíblia Que nos demonstra Que a gente não se safa Do nosso o que? Do Jonas Hã? Lembra da história de Jonas Da baleia E que o autor de Pinóquio Pegou umas ideias? Jonas é a história De que do que? A gente não se safa Ah, mas então Aí a gente vai viver como? É Joguetezinho É Deixa eu ver a trenzinha É O fantoche O marionete Não Aqui O nosso livre-arbítrio As nossas escolhas É no como Estamos diante Das situações Que se nos apresentam Então o livre-arbítrio Continua No como Não no que Porque o que Já foi determinado Então Vamos levar isso pra casa Pra reflexão Porque a filha De Jefité O pai então Sacrifica a filha Muito bom Vou pular Vou pular Vou pular Ah Última do Antigo Testamento Gomer Quem já leu o livro Da Francine Rivers Amor e Redenção Hum 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 Que livro Que coisa Maravilhosa É um livro Dessa Grossura Não desanima não Vai Dessa Grossura Que traz De forma Romanciada Não vou dizer Com o cunho Religioso Não Mas com o cunho De alta Religiosidade Que nos traz A história De Gomer E o profeta Oseias O profeta Oseias Ele é chamado Ele atende Todos atendem Meu Deus do céu O Antigo Testamento É assim Todos atendem Ao chamado De Deus E no Novo Testamento Cada um atende Conforme o seu nível De consciência Por isso que o Mancebo Rico Fala para Jesus Ah Senhor Eu quero te seguir Eu estou adorando Isso tudo que o Senhor fala Aí Jesus fala assim Ah bom Jesus não era menino Jesus fala assim Venha Siga-me Olha as minhas pegadas Verdade Ele fala assim Beleza Eu vou segui-lo Só que depois Da minha corrida de migas Porque eu sou um dos favoritos Os meus corséis São os melhores Então eu vou te pedir Em grande estilo Né Magali E ele se despediu Em grande estilo Por quê? Uma necessidade Uma circunstância Fez com que a roda Da sua bica Ele estava na frente 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 A roda A roda Solta Quem vinha atrás Passou por cima E o Mancebo Rico Partiu Né Essa é uma história Nossa Fenomenal Porque o chamado Nos bate Porque a gente esteja atento As nossas justificativas Para não atender O chamado Da renovação Ah depois Meus filhos Cresceram Ah depois Que eu saí da faculdade Ah depois Que eu entro na faculdade Ah depois Que eu vou terminar De cuidar da mamãe Ah coitado de mãe É depois Que o papai Não sei o que Enfim Servir a Jesus É aonde nós estamos Aqui e agora Eu vou pular tudo Porque eu já vou entrar No novo testamento Eu vou entrar com Joana de Cusa Uma das mulheres abnegadas Por quê? Conheceu a Jesus Se encantou Com a mensagem de Jesus O esposo dela Sempre as acolhia Sempre Por que na calada da noite? Porque a mulher Não poderia ser exposta Nem vista Ainda mais procurando Jesus Não Então ela ia Se cobria Enfim Aí ela chega para Jesus E fala assim Senhor Eu tenho ouvido Seus discursos Eu tenho ouvido Seus sermões E a minha vida Meu coração está Assim plenificado De um amor verdadeiro Nossa Deixa-me segui-lo Eu te amo tanto Boa nova Joana de Cusa Capítulo Joana de Cusa Aí Jesus vira para ela E fala assim Joana Aí ela conta toda a história Para Jesus Meu marido é assim Também tem hora O que você vê Meu marido é assim Meu marido é assim Meu marido não deixa de fazer isso Meu marido é acolá Ih, reclamou demais o marido É verdade Reclamaram o marido Aí Jesus fala assim para ela Filha, filha Eu acho só de ter falado filha Eu já ia embora Já agradecida Por quê? Tão bom, né? Então Jesus fala assim Filha, filha Se tu me amas Assim como tu dizes Olha que frase mais profunda Não é ele falando assim Ah, eu acho que você me ama Não Ele não falou assim não Ele falou assim Se tu me amas Assim como tu me dizes Então Jesus está devolvendo para nós O nosso sentimento O nosso processo de renovação Que é assim que tem que ser Olha o que ele fala para ela, Luiz Volta para casa E ser fiel A teu marido Lá Tu Me amarás Eu fico até Meu coração disparado Porque Não só na questão de casamento Porque a gente fala casamento Mas a gente é casado com tudo A gente é casado com Né? Com tanta coisa Vai e Ser fiel a teu marido Eu estarei contigo Ela então Num diálogo divisor de águas É assim que a gente entende Divisor de águas Não fala nada para Jesus Não falou o Senhor Nada Nem Jesus fala Beleza, você gostou? Não Jesus só solta Né? Silencia O Senhor das Estrelas Silencia E ela então Se retira Daquele ambiente Daquela sala Onde Jesus Pernoitava Nas casas que o acolhiam Em volta da casa E continua Com seu esposo O esposo não deixa Vem o capítulo Jona de Cusa Do livro Boa Nova Até que o marido morre Né? Ela então Tem um filho Depois que o marido morreu Ela então Encontrou A possibilidade De seguir A Jesus Só que Jesus Já tinha Sido crucificado Mas ela Vai para as reuniões Participa Ela era costureira Então ela começa Um trabalho Nossa É tão lindo E aí Gente Ela é capturada Né? Junto com os filhos Aí nós estamos Encerrando o capítulo Ela é capturada E levada Lá, né? Para ser Queimada Para as feras comerem E aí Ela está lá E o filho do lado Aquele Aquele magote De cristãos, né? E ela lá Ajoelhada Amarradinha Com a mão para trás O filho do lado Aí chega Um soldado romano Que tinha por ordem Perguntar Se alguém Abjurasse Se alguém Abjurasse Estava livre Da morte Então o soldado Chega para ela E fala Abjura Abjura De tua crença Diga Que não acredita Que não crê Nestes Messias Nesse pseudo Messias Salvador Quando o filho Escuta isso Não sei se o filho Não sabia, né? Porque às vezes O filho é tão desligado Nossa senhora Quando o filho Escuta aquilo O filho lida para a mãe E fala assim Mãe É só abjurar Abjura a mãe Para que a gente Se salve Aí a mãe Nossa senhora A mãe Fala assim para o filho Cala-te meu filho Que a mãe Eu, gente Não é sem educação não Mas a mãe Precisa ter postura Cala-te meu filho Aquele que nos ensinou A amar Nos ensina também A morrer E morrer Por Jesus É a verdadeira Salvação Ela então Se entrega E os dois Morrem E assim que Joana de Cusa Desencarna Ela é recebida Por uma pleia De espírito Acolhendo-a E Jesus Falando na acústica Da alma dela Vai filha E ser fiel Ao teu planejamento Reencarnatório Ser fiel À tuas necessidades À tuas circunstâncias Porque esse é o verdadeiro Caminho da salvação Então Joana de Cusa É um ícone É um ícone De uma das mulheres Do Novo Testamento Temos Mãe Santíssima Mãe Santíssima Se eu falasse Mãe Santíssima Ia ser um seminário De Mãe Santíssima Mas eu vou falar Mas eu vou falar só a primeira E a segunda Eu vou falar a primeira Frase de Mãe Santíssima E a última frase De Mãe Santíssima A primeira Que está no meu Face Que está no meu Deixar meu negócio É WhatsApp Aquela frase O anjo Gabriel Aparece para ela Todo mundo sabe Essa história Encarnadora Aí o anjo Anuncia Ela Passa no pensamento Dela Aqueles Vai para lá Vai para cá Vai para lá Vai para cá E o que é Que Mãe Santíssima Fala para o anjo Gabriel Que se postava Ao lado de uma janela Tosca Simples E a luz do sol Amélia Mãe Santíssima É fera Das descrições Eu fico vendo aquele livro Fico vendo o cenário Falo Pelo amor de Deus O que é isso de Amélia? E aquele sol Entrando pela janela Iluminando aquela sala Não tinha aquela iluminação Como hoje Então Mãe Santíssima Se vira para o anjo Gabriel Que por si só Tinha uma luminosidade Espiritual peculiar Vou largar o microfone Eu preciso Amélia Rodrigues Mãe Santíssima Abre os braços Você já viu a imagem De Nossa Senhora Eu fui católica Mãe Santíssima Abre os braços Olha para o céu E fala Eis-me aqui Senhor Que se faça De mim Que se faça em mim Não a minha vontade Mas a tua vontade Que estás nos céus Eis aqui A serva Do Senhor Primeira frase Entrega Total Essa é a mensagem E lá No final Quando Mãe Santíssima Na estrada de Jô Porque ela foi Morou junto com o João Na casa do caminho E aí no final Ela já estava Partindo para as estrelas Aí Jesus Ela está lá Na caminha dela João estava trabalhando Em Éfeso Ela estava lá Quietinha Nossa linda Último capítulo 30 Do livro Boa Nova Ela então Está morrendo Vão passarinho Não estava entubada Não estava nada Não estava lá Quietinha Vão passarinho Jesus aparece para ela Os maços São distritos Os pétulos São distritos Tudo pertencente E aí Jesus Falava para ela assim Mãe querida Venha Tu atingiste A glória De nosso Pai Celestial Aí mãe Que é mãe E pai Que é pai também Eu não deveria Seu pai não Gente Que pai é pai Mãe é mãe Enfim Mas Ela falou assim Vamos mãe Um corcel De estrelas Nos aguardam Para conduzi-la A espiritualidade maior Aí Maria Fala assim Oh meu filho Mãezinha Oh meu filho Eu até vou Mas primeiro Eu quero duas coisas Eu gostaria De voltar A Genezaré E ver o lago De Genezaré Ver aquelas casas No entorno Ver aquelas Os pescadores A quem tanto Você consolou Não gostaria de rever Aí Jesus Falava É claro Mãezinha Vamos Aí levou Aí Maria Viu Cana Então mãe Vamos Para o corcel De estrelas Aí Maria Falou assim Oh meu filho Mais outro Petito Doce O que é mãe O que você quer agora Ah filho Você ficou sabendo Isso aqui é leitura moderna Tá gente Você ficou sabendo É Você ficou sabendo Afinal de contas Malava que foi escrito Em 1940 E pouco O que é isso Tem que dar uma atualizada No diálogo Você ficou sabendo Que hoje Os cristãos Estão presos E muitos São queimados Comidos pelas feras Né A coisa toda Jesus deve ter respondido Sim Claro Eu fui o causador Eu sou aquele Né mãe Pois é Eu gostaria De ir em uma dessas prisões Então Jesus Leva Maria Para uma das prisões Onde Aquele magote De cristãos Ia ser levado Para ser corrido Pelas feras Quando Maria Chega lá Aquela Todo mundo Lá quietinho Quietinho Igual cordeiro Para ser engolado Olha só hein gente Igual cordeiro Para ser engolado Todos lá quietinhos Mas o silêncio Aí minha santidade Chega O coração dela Ela dá aquela Abertadinha Básica Aí ela olha Para uma moça Inespecial Assim Ela chega Pertinho E por isso Eu falo Os espíritos Influenciam Nossas vidas Quanto mais O que a gente imagina Ela chega de Mancinha Para não assustar Imagina O espelho Para você De repente Para a gente Assustar Mas ela chega De mancinha Nossinha De mancinha Não sou Nossinha Que diz Meu nome É meu filho Obrega Que fala assim Ô filha Quem conheceu A Jesus Canta Cante Minha filha Aquela moça Foi possuída Por uma blandice Por um bem estar Inenarrável E ela então Naquela prisão Lotada Que magote De cristãos Ela começa a cantar Ela começa a cantar E como Nas catacumbas Nos encontros Dos cristãos Era como Ter momentos De música Antes Durante E depois Ó Tem história De Lavinha Que canta Nas catacumbas Ela começa a cantar E aí Todos começam A entoar Aqueles rinos Cristãos Só o momento De serem levados Para o pátio Para o atrio E todos entram No atrio Cantando Hino de louvor A Deus E Irmão X Nos informa Que foi aí A partir de então Que todos os cristãos Começaram A cantar Nos momentos De sacrifício Nos momentos De Testemunho Mãe Santíssima Então Fala aos nossos Ouvidos Canta Meu filho Canta Minha filha Quando tu Estiveres Diante De um sacrifício Como diz Joana de Angeles Naquela época De sacrifícios físicos E morações físicas Hoje De nossos sacrifícios Morais As nossas pontes Que temos Que atravessar Quem é que a gente Tem que esconder Bom O tempo O tempo Hoje Mas Para as mulheres Do Novo Testamento Nós também poderíamos dizer Da Miriam A paralítica Que procurou Jesus Para ser curada E ela Jesus fala Para ela Andar Não é a melhor coisa Que te parece Tartirei Algo melhor Até o final Dos tempos A cura real As preferências Então nós temos Miriam Nós temos Maria de Magdala Nós temos Enfim Ou a turminha Do passe Das crianças Pode subir gente Tá Quem pode Dar do passe Muito bem Nós queremos Agradecer Então Você tem mais Cinco minutos Cinco minutos Ok Agora ela vai voltar Para terminar Viu Aí ela vai pegar Agora as mulheres Do Novo Testamento E é uma desculpa Para ela voltar Na verdade Assim Eu falo Puxa vida Eu não peço Para vocês E as mulheres São todas maravilhosas Então eu falei Ah meu Deus Como o Antigo Testamento É algo tão ainda Oscuro Assim Pouco conhecido Eu iniciei com elas Me tomo pela Pela emoção Nas histórias Mas enfim Foi encerrar então Entre aspas Com a mulher Hemorroísca Aquela que tinha Um fluxo sanguíneo Há 12 anos E que nada A curava E por ser mulher Por ter fluxo Sanguíneo Por Enfim Era desprezada Uma das mulheres Desprezadas Novo Testamento E ela Fica sabendo De Jairo Para curar A filha de Jairo Estava voltando De Guedara Também Jesus É assim Ele não parava Um minuto Tinha curado O endemoniado De Guedara E ia para a casa De Jairo Curar a filha de Jairo No caminho No caminho No caminho A multidão Imagina Imagina Ou seja Ele não Ele não Ele não estava Ele não estava Ele não estava Entregando as cartas Não Quem o buscasse Com fé Com determinação Com vontade Aí sim Aí uma clareira Se abre A mulher A mulher É morroiça Ao chão Jesus parava Com sua túnica Branca Que Maria Santíssima Jesus tinha Três túnicas Tecidas por Maria Santíssima Sem costura Era uma túnica Fenomenal Maravilhosa Tanto é que ela foi Dispultada Na hora da crucificação Então Jesus Com aquela túnica Feita por Maria Santíssima Imagina Gente Que lindinho Tinha uma pessoa Que ele levava A túnica Para Jesus Trazia a túnica Levava outra Não é tão lindo Então Jesus A mulher É morroiça Sentada ao chão Segurando Assim Na beiradinha Embaixo Aí eles viram Quem é que tinha Tocado Jesus E no instante Que a mulher É morroiça Tocou Nas vestes De Jesus O fluxo sanguíneo Se estancou Na hora Jesus então Olha para a mulher E fala Vai mulher A tua fé Te salvou Perguntou nada Não questionou nada A mulher Lembrou isso também Não ficou Oh senhor Obrigada Nada O contato com Jesus Silencia Nossa falácia O contato com Jesus Fala ao sentimento Fala ao coração Então A mensagem Da mulher Lembrou isso Se eu apenas Tocar As vestes De Jesus Que no nosso caso São as suas lições Seus encerramentos As histórias Que nos chegam Com fé Eu Me curarei Dos meus fluxos De raiva Que verdadeiro fluxo De sangue Gente Dos meus fluxos De raiva Dos meus fluxos De indignação Dos meus fluxos De vingança Esses são os nossos fluxos Por isso Por isso que a história É para homem E para mulher Para todos nós Então que nos envolvamos Com as mensagens Que o Evangelho nos traz Que a Bíblia Então todo Nos traz Para nos sensibilizarmos Quanto filhos e filhas De Deus Nosso Pai Nós agradecemos A oportunidade E agradecemos A espiritualidade Estou ligada Então Então vamos E eu acho Que não podia ser Uma prece Que não fosse A Bíblia Ela é a mãe De todas Ela é a mulher Do Evangelho E é a ela Que nós vamos Então Fechando os olhos E levar Os nossos pensamentos Querida Mãe Santíssima Mãe de Jesus E nossa querida Mãe Estamos aqui Nesta casa Que nos acolhe Sempre de braços Abertos Para agradecer Tomar Esta manhã De sábado Para agradecer A presença Dos amigos Espirituais Que vieram De bom grado Atender Nossos filhos Parentes Que estão na sala De evangelização Atender a todos nós E é por isso Mãe Santíssima Que a gente diz Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Suas vozes Mãe Santíssima Entre todas As mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Nasceu Jesus Nasceu O Senhor Das Estrelas Nasceu O Pastor De nossas almas Bendita Sois vós Mãe Santíssima Bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus E nossa querida Mãe Continue Mãe Santíssima A rogar Por todos nós Rogar por nós Mãe Santíssima E que o teu manto De luz Ele possa descer Suavemente Sobre nossos ombros E nos envolver Com teu amor Nos envolver A tua energia Pacificadora E que possamos Retornar Mãe Santíssima Para os nossos lares Com essa sensação Com esse bem-estar E servindo Como mensageiro Dessas energias De amor Servindo como mensageiro E embaixador De teu filho Mãe Santíssima Ser conosco Hoje Agora E nós Que assim seja